Novinha safada sabe que nóis tá brisado Chega na favela sempre com o esqui do lado Com uma peça na cintura, o dinheiro tá no bolso Chapéu da Lacoste, o cordão tá no pescoço Num aguenta ver uma louca que a novinha fica louca Joga esse rabo pros caras da boca Joga esse rabo pros caras da boca Isso, bebê! Joga esse rabo pros caras da boca Um rabo pros caras da boca Joga esse rabo pros caras da boca Joga esse rabo pros caras Não para, meninas, não para, não para Não para, não para, vai, vai, vai Joga esse rabo pros caras da boca Soneca, pare, então André, pole É outra, oi Joga esse rabo pros caras da boca O rabo pros caras da boca Deixa eu falar, deixa eu falar aí, ó Viaja aí, ó Nove asafada sabe que nóis tá brisado Chega na favela sempre com o esqui do lado Com uma peça na cintura, o dinheiro tá no bolso Chapéu da lagústica, o cordão tá no pescoço Num aguenta ver uma louca que a novinha fica louca Joga esse rabo pros caras da boca Até o subagodão Eita! Joga esse rabo pros caras da boca O rabo pros caras, e isso, mãe? O rabo pros caras da boca Joga esse rabo pros caras da boca É agora, meninas Vai, vai, vai Vai, 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 vai Joga esse rabo Joga esse rabo Joga esse rabo Joga esse rabo pros caras da boca Galera do gueto Eita! Joga esse rabo pros caras da boca O rabo pros caras da boca Joga esse rabo Swing, swing, swing Novinha safada sabe que nós tá brinsado Chega na favela sempre com o esqui do lado Com sua peça na cintura, o dinheiro tá no bolso Chapéu da lagústica, o cordão tá no pescoço Num aguenta ver uma louca que a novinha fica louca Joga esse rabo pros caras da boca E isso, mãe? Não para, meninas! Joga esse rabo pros caras da boca O rabo pros caras da... Eita, bebê O rabo pros caras da boca Joga esse rabo Joga esse rabo Joga esse rabo Pai, 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 mãe Joga esse rabo Sabe quem chegou, bebê? Chegou O dono da cena, mãe Joga esse rabo pros caras da boca Joga esse rabo pros caras da boca Joga esse rabo Joga esse... Tá ligado! Pode amizar que chegou O dono da cena, filha Viaja aí, ó Sextou Deixa no moto ativado Sextou Deixa no moto ativado Prepara o uísque pra novinha jogar esse rabo Prepara o uísque pra novinha jogar esse rabo Na frente do paredão Ela tá disputando o rabo Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Eita surra Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Isso bebê da frente do paredão Não para, não para, não para Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo Isso bebê, isso filha Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda Sexto, deixa no moto ativado Sexto, deixa no moto ativado Prepara o whisky pra novinha jogar esse rabo Prepara o whisky pra novinha jogar esse rabo Não acredito, para e não Ela tá disputando o rabo, chacoalha a bunda Isso mãe, isso bebê Chegou, o dono da cena Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Agora não para, não para, não para, vai Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda, chacoalha o rabo Deixa baixinho, deixa baixinho que eu vou falar assim Meninas, vocês que tá no paredão Coloca a mãozinha na mala do carro Empina essa rabo pra mim Empina e num momento certo cê vai jogar pra mim Entendeu? Agora, isso bebê Vai, 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 vai Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo Chacoalha o rabo, chacoalha a bunda Não para, bebê, não para, não para, não para Oi, chacoalha o rabo Isso, isso bebê Não para, meninas Oi Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo Chacoalha a bunda Chacoalha o rabo, chacoalha a bunda Luiz Pagodão Pagodão Universal Tamo junto Eu sei que você quer Também sei que você gosta Eu sei que você quer Também sei que você gosta Travou na posição do amor De fato Agrado uma louca Choca, choca Choco o rabo só gostosa Galera do vídeo O canal Chopa Agrado uma louca Choca, choca Choco o rabo só gostosa Choca, choca Vai, 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 vai Isso bebê Eu tô te vendo Joga essa bunda da frente no paredão Oi Choca, choca Choco o rabo só gostosa Choca Deixa pra mim, deixa pra mim Faixão aí Em oferecimento de Hoffman Produções 719-8374-4695 A fábrica de sucesso A fábrica de sucesso Eu sei que você quer Também sei que você gosta Eu sei que você quer Também sei que você gosta Travou na posição do amor De fato E aí posts Choc Choc Especial Choc Expec Choc 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 É agora pai, 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 mãe, isso bebê Chegou o bolo da cena Foi, choca, choca, choca o rabo, sua gostosa Choca, choca, tacado maloca Hoje é dia de plantão Os pivete na favela de PT na mão Só de PT, relance, gostão de paredão Eu gosto da checa dela quando vai no chão Essa é pro paredão Vai no chão, vai no chão Alessa checa no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Alessa checa no chão, vai no chão Agora fica lá embaixo com o chãozinho, vai Vai no chão Vai no chão Vai no chão, vai no chão Alessa checa no chão, vai no chão Suí, suí, suí Hoje é dia de plantão Os pivete na favela de PT na mão De PT Elas gostam de paredão Eu gosto da checa dela quando vai no chão Vai, 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 vai Vai no chão Isso bebê Não para meninas Não para meninas Vai no chão, vai no chão Alessa checa no chão, vai no chão É agora bebê, vai, vai, vai Vai no chão Vai no chão Galera do gueto Pescador de piranha Pescador de piranha Pescador, pescador Vai, 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 vai Joga a vara, puxa e panha A vara, puxa e panha Puxa e panha Puxa e panha Joga a vara, puxa e panha A vara, puxa e panha Swing, swing, swing O rio é um paredão Hoje eu vou pra pescaria Jovem piranha de noite Jovem piranha de dia Hoje eu vou dar um rolê Em plataforma suburbana Puxa e panha Sou pescador de piranha Pescador de piranha Pescador de piranha Pescador, pescador Pescador de piranha Pescador de piranha Sou pescador Isso bebê Joga a vara Eu vou jogar minha vara Puxa e panha Puxa e panha Joga a vara, puxa e panha A vara, puxa e panha Joga a vara, puxa e panha Pode avisar Que o dono da cena tá on Alô, Plinjô Poliomix Rebaile na comunidade As novinhas brotam daquele jeitão A gente escuta de bravas amigos Até de manhã ao som do paredão Quando escuta o som do jam Elas jogam a rabita pro ar Impossível nós não desejar O pai tá na pista pronto pra te Oi Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Não para menina Sabe quem é? É o Jean Oi! Joga essa rapa pro lado de cá Swing, 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 swing É baile na comunidade As novinhas brotam daquele jeitão É disputa de bravas, amigos Até de manhã ao som do paredão Quando escuta o som do Jean Ela joga uma rapeta pro ar Impossível nós não desejar O pai tá na pista pronto pra trocar O pai tá na pista pronto pra trocar Joga essa rapa pro lado de cá Agora empina a bunda Empine, empina Empine, 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 empina A bunda vai Oi! Isso, bebê Coloca a mãozinha no céu, tá nervoso Rumpina essa raba pra mim, vai Joga essa raba pro lado de cá